A Anvisa já tem uma regulamentação e que Santa Catarina ainda não tinha uma adaptação dessa lei e com isso acabava e acaba sendo prejudicado o consumidor que às vezes quer um exame com mais facilidade e não consegue fazer esses exames dentro das farmácias, precisam procurar laboratórios. Os próprios laboratórios são a favor e reconhece já esse regulamento da Anvisa. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast Jogo Rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Gisele Dalpias para conversar com o deputado Pepe Colasso, do Progressistas, sobre o projeto para a realização de exames de análises clínicas nas farmácias. Deputado, nós agradecemos a sua participação e eu começo perguntando, de que forma que essa medida pode beneficiar os consumidores catarinenses? Bom, esse foi um movimento que foi feito pelas pessoas que são influenciadas pela questão da farmácia em Santa Catarina e que a Anvisa já tem uma regulamentação e que Santa Catarina ainda não tinha uma adaptação dessa lei e com isso acabava e acaba sendo prejudicado o consumidor que às vezes quer um exame com mais facilidade e não consegue fazer esses exames dentro das farmácias, precisam procurar laboratórios. Os próprios laboratórios são a favor e reconhecem já esse regulamento da Anvisa, então nós estamos oficializando isso em lei para que alguns exames de maneira mais séria e mais rápida já possam ser feitos nas farmácias. Algumas farmácias já fazem isso de acordo com a regulamentação da Anvisa, mas ainda sob contrariedade de lei em Santa Catarina. Como fazer um exame já de diabetes numa farmácia, teste de gravidez que já é feito e outros exames que são exames mais rápidos que possibilitam a pessoa já ter um conhecimento se ela tem diabetes ou não. Depois, posteriormente, ela vai ter que ir para uma análise mais aprofundada se der um positivo através de um laboratório. Deputado, então isso significa que além de favorecer os consumidores, isso também representa um benefício para os empreendedores das pequenas farmácias? Sim, é um direito deles de acordo com a regulamentação também da Anvisa e que também, por exemplo, em cidades pequenas, onde pessoas às vezes não têm acesso para fazer um exame laboratorial, precisa ir em uma cidade maior, onde a mobilidade não é rápida. Então, isso facilita principalmente para que a gente possa facilitar a vida do consumidor, da população, principalmente no interior do estado, porque ela tenha com mais facilidade esse acesso a fazer esses diagnósticos. Importante também assegurar que a realização desses exames em farmácias também será segura. Vai seguir toda uma série de protocolos, assim como é feito pelos laboratórios. Principalmente que não são exames de sangue, não são exames mais complexos, onde você precisa tirar coletas. Isso não pode, por exemplo, as questões que também são discutidas de vacinas para ser vacinado em casa, que não pode também porque isso desobedeceria uma regulamentação da Anvisa. Mas são testes rápidos, esses testes que a gente colhe aqui, às vezes com uma picadinha no dedinho. Esses testes mais simples, que aqui a gente estava ultrapassado a nossa lei, que às vezes não permitia alguns exames, que a tecnologia hoje já nos oportuniza para isso. O senhor comentou que até por parte dos laboratórios, que eventualmente a gente pode imaginar que tem alguma resistência, que eles mesmos são favoráveis a essa proposta. Isso, nós construímos essa lei justamente fazendo que os próprios proprietários do laboratório entendessem que isso pode até aumentar o serviço deles, porque muitas pessoas que hoje não fazem o diagnóstico, alguns diagnósticos, algumas coletas, alguns exames, pela dificuldade pelo acesso de não chegar até no laboratório, vão acabar fazendo porque perto de casa tem uma farmácia. E com isso, daqui a pouco uma pessoa vai descobrir que tem diabetes e talvez não fosse fazer esse diagnóstico. Quando ela descobrir numa farmácia, ela vai ter que posteriormente ir atrás de um laboratório para ela ter o diagnóstico completo e conciso disso. Além dos laboratórios, o processo de apresentação desse projeto, o senhor chegou a conversar com profissionais da área de saúde, com médicos, farmacêuticos sobre essa iniciativa? Nós estamos há algum tempo já tratando desse projeto, esse projeto já foi iniciado, apresentado no ano passado, inúmeras conversações com questões de farmacêuticos, de pessoas que trabalham em laboratórios, todos foram compartilhados, eles sugeriram propostas, alterações, então a gente construiu isso com muitas opiniões técnicas, para que a gente pudesse ter um grande arcabouço, consistente, mas também positivo para que esse projeto tenha eficiência. Com relação à tramitação dessa proposta aqui na Assembleia Legislativa, o senhor está confiante de que ela terá aprovação dos deputados? Eu acredito que sim, porque a gente já teve manifestações, inclusive, em relatorias do deputado Matheus Cadonim, que foi numa comissão relator, também do Tiago Zilli, que foi relator numa comissão, onde eles também deram opiniões e contribuições para aprimorar o projeto. Eu acredito que, a partir de agora, a gente está indo para um caminho para chegar até no plenário, e se Deus quiser, ter aprovado. Eu não tenho dúvida que isso vai facilitar a vida do catarinense, principalmente nessa questão de diagnóstico. Perfeito, deputado Pepe Colasso, nós agradecemos a sua participação. Obrigado, obrigado. Muito bem, muito obrigado, deputado. Esse foi o Ardem do Dia, podcast de entrevistas da LESC, e lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima.